Eu não entendo muito bem inglês. Será que o senhor poderia ir fazendo e dizendo o que significa cada um, as outras alternativas? Só para eu já ir fixando melhor. Tranquilo. Vou continuar então da próxima, tá? Então vamos lá. Professor? Oi. Pode voltar para outra página aí, por favor? Vou voltar desde o começo aqui. 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 Beleza? Valeu. Porque eu não agradeço a parte, esqueci. Próxima. Beleza? Tranquilo. A gente vai fazer mil questões aí, pelo menos aí. Não hoje, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Mark tem 19 anos, mas Brian e Dennis tem 26 e 28. Então, Mark is. Is, tá? Não vai confundir com o verbo, por exemplo, é muito comum, pessoal, eles colocarem has, porque has é do verbo to have, né? De ter. Então, se você for traduzir, você percebeu, Mark has. Não, não é. Ele is, né? O verbo to be é o verbo ser e estar, tá certo? Então, no caso aqui, ele tem, né? Per, né? Ele tem 19, tá? But Brian and Dennis are, né? Are 26. Tudo bem, pessoal? Então, não vai confundir, ó. É muito comum os caras colocarem assim, ó. Has e have, por exemplo, né? Não. Ele, por exemplo, ele pode ter essa car, tá? Por exemplo, eu posso falar que Mark has a car. Ele tem, ele possui, tudo bem? Um carro, né? E Brian and Dennis have a iPhone, por exemplo, né? Os dois têm um iPhone, beleza? Mas, então, não precisa vender mais pra ele. Beleza, pessoal? Então, não vai confundir, tá? Quando você refere à idade, você usa aí esse verbo. Beleza, pessoal? E aí, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. What is this? O quê? O que é isso? What is this? O que é isso, tá certo ou não? What is this? O que é isso? It's A or an? An. An, tá certo ou não? An, umbrella. Por que que é an, não a? Primeiro pelo seguinte, porque o que segue, né, o que segue começa com vogal, tá certo? E esse vogal tem som de vogal mesmo, né? Umbrella, tá? Então, você tem o som de U mesmo, beleza, pessoal? Mas se fosse uma universe, por exemplo, né? Começa com U também, só que esse universe tem som de Y, tá certo ou não? É verdade ou não? Lembra aí ou não? Tudo bem? A uniform, né? Ó, preste atenção. An umbrella, né? An umbrella. Uma, um guarda-chuva. Mas, a universe. Beleza, pessoal? Ou, a uniform, por exemplo, tá? Sacaram aí, né? Porque aqui, ó, o U tem o som de Y, né? Esse U aqui tem som de Y. O som de Y. Oi? O som não passa aqui. Oi? Não, U. 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 Tem U. Tem som de Y, tá? Beleza? É, ele, esse... É como se fosse isso aqui, ó. Ele tem, assim, o som de U. Beleza? Entendeu? Uniform, né? Então, por isso. Beleza? Então, tá aqui, ó. Oxford is English University. Is A or N or D. O que que é? Ou nada? O que que é? Hã? O que que vocês acham aí? Oxford is an English University. Tudo bem? An English University. Beleza? Ó, aqui, ele tá dizendo... Ele não tá especificando, não. Ele tá dizendo que Oxford é uma das universidades inglesas, tudo bem? Mas, se você quiser dizer, por exemplo, se você tá querendo especificar, né? Se você quer dizer, assim, ó, a Universidade Oxford é a mais antiga da Europa, aí você vai usar o, né, o artigo definido da, tá certo? Não. Então, se eu tô definindo, aí eu vou falar assim, ó, de Oxford University, né? Oxford University... Oxford University... Oxford... Eu não pensei, né? Oxford. The Oxford University is the oldest... Oi. Calma. Calma aí. The Oxford University is the oldest in Europe, por exemplo, tá? In Europe. Países, depende, tá? Países, vai depender. Porque, olha só, lembra aquela história, né? Na grande maioria, 95% dos países, você não utiliza nada. Beleza, pessoal? Por exemplo, eu vou falar assim, Japan is a... Is a rich country, por exemplo. Então, é um país rico, tá? A Argentina, né? Argentina, Chile, Brasil, Colômbia, sei lá, Bali, qualquer... Bali, acho que é uma cidade, né? Mas assim, Indonésia, Indonísia, né? Qualquer outro, beleza? Malícia. Ele, no 95% do caso, não vem nada, beleza, pessoal? Só que existe alguns países que você vai colocar D na frente, né? Quais são esses países que você vai colocar D, né? Presta atenção no que eu estou querendo dizer. Veja bem aqui, olha. Na maioria das vezes, você não coloca nada, né? Você coloca assim, olha. Brasil is a beautiful country, né? Tudo bem? Japan, não vem nada aqui na frente, tá certo ou não? Agora, se você está se referindo a alguns países, quem são esses 5%? Não. Todas aquelas que têm uma ideia de união, tá? Por exemplo, os Estados Unidos, eles... Na Guerra da Secessão, né? Ele não era aquelas... Tinha aquelas confederações, aqueles países que se uniram. Oi? O Brasil é o Brasil é o Brasil. É, aí eles se juntaram, né? Então, United States, né? Então, aí sim, vem The United States, tudo bem? Eu vou tirar a razão da União Europeia. Então, eu tenho que ver o gráfico D na frente também, porque eu vou noção. Se bem que a União Europeia não é um país, né? Aí é um conjunto de países, né? Ó, mas assim, The United Kingdom, United Kingdom, né? Reino Unido. É. Kingdom. A Filipinas, The Philippines, não é que é uma união de... É porque na Filipinas, se você dá uma olhada no mapa da Filipinas, eles são várias ilhazinhas pequenas, entendeu? São várias ilhazinhas pequenas. Então, é aquela união daquelas várias ilhas pequenas, então, de Filipinas, né? Entenderam aí? O Japão, por exemplo, embora tenha ilhas, são só quatro ilhas principais, tá? São só quatro ilhas principais, né? Hokkaido, Roxo, Chicoco e Kyushu. São quatro ilhas principais, entendeu? O Bahamas também, vai, ó, de Bahamas. Porque é a mesma ideia, né? Ele tem várias ilhas. Tudo bem? E também aquela... Os Emirados Árabes Unidos, tá? Emirados Árabes Unidos, né? Então, The United Emirates Árabes, é. Beleza? Não, Rússia é só, só vê assim, ó. Não vê nada, né? Não vê nada na frente. Não, mas aí, a Rússia é nada. A Rússia, a ex-União Soviética, não é o que você está falando? Não, você está lá, tipo, a Federação Rússia. Não, não vai nada, não. Porque aí é a Rússia, né? É a Rússia. Aí você vai falar a Federação Brasileira. Não pode falar a Federação Brasileira de Futebol, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Entendeu? Não, não vai nada. Agora, a ex-União Soviética, sim, né? Beleza? Porque aí é uma reunião de 17 países, né? Que depois eles se quebraram, né? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Então, fora essas daqui, né? Quer dizer, a maioria não vê nada, tudo bem? Mas quando vem, são essas daqui, tá? Então, a gente vai ver isso mais para frente também, né? A gente já viu, na verdade, né? E está aqui, ó. A Oxford is an English University. Está certo? Então, ó. Oxford é uma universidade inglesa. Tudo bem, Caíco? Então, está aí, ó. Toyota. Toyota é a marca de carros, por exemplo. Toyota. Toyotas. Toyotas são carros japoneses, tá? Toyotas, tá vendo aqui? Então, o que que é? Toyotas are, né? Japanese cars, tudo bem? Então, Toyotas são carros japoneses, tudo bem? Carros japoneses, beleza, pessoal? Então, are, né? Cars. What is, what is, she's a bank manager. Qual é o emprego dela, né? Qual é o trabalho dela, né? What is dela? Então, se for dela, o que vai ficar? Her job. Her job, tá certo? Her job. Beleza, pessoal? Como é dela, né? É her. Se é she, fica her. Se for he, ficaria o quê? His. Beleza, pessoal? Se for you, fica your, né? E aí vai. Tudo bem? Vamos lá, próximas questões aí. Cadê, cadê? Onde está, escondido aí? Ah, está aqui. Vamos lá. Vamos lá, galera. E aí? Olha só. Esse número aqui, qual que é? Zero. Esse aqui é? Esse aqui é? Eleven. Esse aqui é? Eighteen. Esse aqui é? Doente, né? Dúvida aí ou não? Zero, two, eleven. Eighteen, twenty. Beleza? Então, está aí, ó. Zero, dois, onze, dezoito e vinte, né? Beleza? Tem algum negócio que a humanidade voltava... Aonde? O que você falou? Hã? E... O que você falou? Hã? O que você falou? 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 Pode, pode, pode chamar também, é. Né? Muitas vezes o americano, ao invés de falar zero, ele fala ou, realmente, tá? Então, ou, né? Por exemplo, ó. Zero, 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 né? Ele fala ou, 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 ou. Beleza? Então, está certo o... É. Mas aí o resto está errado, né? Por exemplo, isso aqui é pessoal, né? Beleza? Mas é uma forma meio... Não, não é caica, não. É uma forma não formal. Entendeu? Você não vai escrever, assim, para alguém, para um diretor, por exemplo, ou, 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 né? Se eu falar zero, zero, zero. Entendeu? Beleza, ó. How old is your aunt? Então, how old is your aunt? O que é aunt, hein, pessoal? Tia. Hã? Tia. Tia, exatamente, né? Aunt é tia, né? O que é tio mesmo, hein? Tio. Então, tá aqui, não. Vocês, tá aqui, ó. You. Quem é que é seu irmão? É seu? Brother, né? E quem é sua irmã? Quem é? Sister. Tá certo ou não? Aí vocês todos vieram de uma família. Quem é aqui? Seu pai, sua mãe. Quem fica aqui? Mãe. Mãe. E? Foda, né? Beleza ou não? Por exemplo, a sua mãe aqui, ó. Tem, a sua mãe aqui tem irmãos, né? Então, o irmão da sua mãe é seu tio, né? Quem é seu tio? Uncle? Uncle? Mas o tempo é do pé, né? Hã? Algo é do pé. Tem anto e... Ah, sim. É, o negócio aqui, ó. O ozeiro, né? É, esse nega esse osso aqui, né? Tá? Ó, uncle e se for menina é a ontz. Tá bem ou não? A ontz, como tá aí, né? A ontz. Beleza? Então, tio, tia. Beleza? Né? Tá certo? É, no caso aqui, ó, por exemplo, quem seria o primo? Não, é quem que é? Quem é o primo? É filho de? Filho da tia. Filho da tia, né? É, primo, né? Então, beleza, ó. Digamos que só a tia, ela se casa, né? É, com outro tio seu, né? E aqui vai ter filhos, né? Total. Um outro... É, essa pessoa que casa, né? E aí tem filhos aqui, tá? Filhos. Então, você vai ter aqui o quê? Fechei aqui a mão. Você vai ter sobrinhos, né? Se for menino, o que que é? Se for menino, né? É néfio. Néfio. Eu quero ser que eu sou o filho. Ah, sobrinho, né? Ah, sim. Beleza? Se for sobrinha, vai ser? Nisse. Beleza, pessoal? Nisse. Nisse. Então, é, sobrinho, o que que é sobrinho? É filha da... Sobrinho. É. É filha da tia, pessoal. Não, calma aí. Não, então... Não, não. Ah, é que... Calma aí. Então, o filho da tia... O filho é do tio e da tia, o que que é? Primo? Ah, tá. Primos. Ah, encantado. Já me conhece, calma. Não, é que eu me confundo. Eu me confundo. Calma aí. Então, aqui, ó. Ele tem... Ele casou aqui, né? Então, aqui tem sobrinhos, né? Sobrinhos, né? Primos, primos. Primos. Tá. No caso de ser primo, tá? É causa, hein? Beleza? Tanto pra homem, como pra mulher. Causa. Beleza? Tá bem? Agora, no caso. Ah, agora entendi. Sobrinha é... É filho da irmã. Por exemplo. Então, tá aqui, ó. Você tá aqui, né? Em... Ô, Paulo. Tá aqui, ó. Aí, a sua irmã, casa lá com o seu... Seu... Abelho. Sim, com o seu cunhado, né? É, sei lá. Você já vai voltar aí. Ó, ela casa com o seu cunhado, tá? O seu cunhado. Hã? Hã? A gente tem um brilho. Nos pais, entendeu? Mas pra gente... Sim, não. Aqui, ó. Você tá aqui, ó. Você tá aqui. Você tá aqui, certo? Se é você aqui, ó. A sua irmã, casa, com o teu cunhado, tá? O teu cunhado chama-se brother-in-law. Brother-in-law. Beleza, pessoal? Aí, eventualmente, se eles tiverem filhos, o menino vai se chamar... É, vai... Né, filho? É sobrinho. É teu sobrinho, né? E a menina vai ser sua nisso, tá? Sua sobrinha. Beleza, pessoal? Eventualmente, aqui, ó. Você casa aqui, né? Se você casa. Se você for homem, você casa e você vai ter sua wife, né? Mas se você casar, você casar com homem, por exemplo, você vai ter husband. Beleza ou não? Né? Não, eu tô falando aqui. Você tá rindo por quê? Tô falando aqui pra... Tô falando pra Sátia. Ela vai casar. Ela tem husband. Aí você tá dando risada aí. Ela ri. Ah, tá. Aí, quando vocês casarem, né? Vocês vão ter filhos, tá certo ou não? Então, você vai ter menino. Se for menino, é? Son. E se for menino, é? Daughter. Beleza, pessoal? Dora. Tá? Que é menina. E aí, se seu filho casa ou sua filha casa, né? Digamos que sua filha casa. Não, é daqui a 30 anos, tá? Daqui a 30 anos, pessoal. Então, ela vai casar, né? Aí você vai ter seu filho, né? É seu genro, né? Chama? Não, calma. Ele vai casar. Não vai casar com o seu neto, né? Você vai casar com o son e o lol, tá? Son e o lol. É seu filho em lei. Ele não está casando com a sua filha. Ele vai ser seu filho, mas não seu filho, porque seu filho é o son. Ele vai ser son e lol, tá? Em lei, né? Em lei é como se ele fosse seu filho, entendeu? Não faz sentido assim, né? É o genro, exatamente o genro. Casou com a sua filha. Entendeu? É o seu genro. É só um nilon, certo? E aí, lá, eles vão ter netos, né? Não, eles não. Eles vão ter filhos. Você vai ter netos. Você vai ter netos. É ou não é? Você está aqui, ó. Então, o filho da sua filha chama-se Grand Son. Grand Son. Exatamente, né? E a filha vai ser Grand Dora. Um prazer aí pra você ter netos dessa forma aí. Tá? Não, eu vou chamar dessa forma. Isso. Você vai falar assim. My Grand Son, né? Or My Grand Dora. Beleza, pessoal? Você vai chamar seu genro de Son-in-law. Beleza? Agora, você está aqui, né? Os seus pais aqui, ó. Por exemplo, o seu pai, ele tem a mãe e pai, né? Beleza? Então, esses aqui são seus avós, não é? Então, esses aqui são Grand Father e Grand Mother. Tá certo ou não? Grand Father. Que é o seu avô, né? E muitas vezes o pessoal chama de Grandpa, né? Grandpa. Grandpa é... É o vovô, né? O Grandpa. Beleza, pessoal? Ou Grandma, né? Grandma é sua avó, que é Grand Mother. Beleza, pessoal? Então, essa aí é sua família, né? A gente fala, a gente, é children, são crianças. Children são crianças, certo? Aí eu posso falar Grand Children, não? Não, porque children, você está falando de crianças, de outras crianças, né? Se eu quero falar assim, ah, eu sou avô dessas crianças. Não, você não vai falar Grand Children, porque isso não... É, porque children são crianças de outras pessoas, aí. Entendeu? Children são crianças de outras pessoas. Então, você não vai falar assim, porque aqui no Brasil, no português, você fala assim, ah, eu tenho algumas crianças, né? Aí você entende que são os seus netos, mas, ou seus filhos, né? Mas, assim, isso você não vai falar no inglês, né? Você vai falar... Você vai seguir aí, você tem Grand Sons e Grand Daughters. Você tem vários, por exemplo. Eu tenho três netos e quatro netas, né? Então, você vai falar três Grand Sons, tá? Você vai falar três, é três Grand Sons. Por exemplo. O cara do Sol é Modern Law? É, vai ser só Modern Law. Tá? Ou Snake. Brincadeira. Se, por exemplo, imagina o seguinte, tá? Imagina que o seu pai, né? Tá errado. Ops, o que eu tava vendo aqui não aparece lugar nenhum. Ó, imagina que... Cadê seu pai aí? Você tá aqui, né? Seu pai tá aqui, tá? Imagina que seu pai se separou da sua mãe, tá? E aí, ele casa novamente, certo? Ele casa com uma outra mulher, né? Então, você vai ter aqui uma madrasta, não é? Essa madrasta aí chama o quê? Step Mother. Step Mother. Beleza, pessoal? Então, ela vai ser Step Mother. Step Mother. Eu perguntei isso aqui em casa, pessoal, Step Mother. Tronco. Beleza, pessoal? E a sua mãe, né? Passa a ser a ex-esposa dele, né? Esposa, aí fica assim, tipo... Passa a ser... Não, é ex. Ele chama de former. Former wife. Ex-wife. Também pode ser ex-wife. Pode ser. Ex ou former wife. Beleza? Viuva. Viuva. Widow. Viuva é widow. Estatuto do carro. Widow é viúva, né? Isso. Beleza? No caso... Former, né? Former wife, por exemplo. Ou former husband. Former significa o último, tá? O último. Former wife, né? Por exemplo, esse former, ele também utiliza... Por exemplo, o... Quem foi o último... Ah, sim. O... Como que é o topetudo do lado dos Estados Unidos? O... Former president. Entendeu? Former president. Ex-presidente. Beleza? É igual a Dilma. Dilma também é former president. Entendeu? Então, esse former significa... Ex. Ex. Entendeu? Pode ser 10 milhões de gerações atrás, né? Você pode falar sobre Rodrigues Alves, entendeu? Você pode falar sobre Rodrigues Alves, nossa former president of Brazil, né? Entendeu? Former, então, significa antigo, né? O anterior. Entendeu? Não é o atual. Entendeu, pessoal? Então, former wife seria a... A ex-esposa, né? Ex-esposa. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuando aí, ó. Então, out é tia. How old is your aunt? Tia. Então, she is 29. Beleza, pessoal? Where she from? De onde que ela vem, né? De onde? Qual a origem dela, né? She from Japan. Então, where is she from? She is from Japan. Beleza, pessoal? Tranquilo aí ou não? Catatau, tudo bem ou não? Tudo bem. Então, vai lá. Continuemos. Dúvida aí, pessoal de casa? Pessoal de casa? Dúvida? Não, tudo tranquilo. Tranquilo. Tá, então, vamos lá. Vamos para a próxima sequência de exercício aí, pessoal. Short answers possessivos, né? The family preposition. Opostos e food and drink, tá? Então, vamos lá. Próxima. Vamos lá. Vamos lá, então. Her name, Elisa. No. Não é. Então, como vai ficar aí? Qual é o nome? Não. O nome dela é Elisa? Não. Não é. E aí, vamos lá. Vamos lá. Fala aí. É Elisa. Alternativa B. Oi? Alternativa B de bola. Is. B de bola? She isn't. Sim. É. É. Olha só. Como... Não. Preste atenção. Vamos prestar atenção aqui, ó. Is her name Elisa? Né? Todo mundo concorda que aqui é is, né? Sim. Ó, o nome dela é Elisa? Não. Veja só. Aqui, ó. Ele tá se referindo a It, ou tá se... Tá se referindo ao nome, ou tá se referindo a Elisa? Ah, é, tá se referindo ao nome. Tá se referindo ao nome, ó, mãe. Não tá se referindo a Elisa. Isso, verdade. Tá dizendo assim, o nome dela é Elisa, né? Então, não é. O nome dela não é Elisa. Isso que ele tá querendo ser. Então, não, né? Não é she isn't, né? Não é she. Não tá se referindo a ela. Tá se referindo ao nome. Então, it is not. Tá tendo aqui uma D, então. Or it isn't, tá? Então, tem duas possibilidades aqui, ó. Pode ser esse. É, não. Tem essas duas possibilidades, tá? Você pode colocar dessa forma aqui. É, é short answer. Hã? É short answer. É, short answer. Você costuma colocar essa daqui, tá? It isn't, tá? Mas, você pode... Se você e os caras colocarem aí, você pode colocar as duas. Beleza? Você pode colocar esse aqui, ou esse aqui. Beleza, pessoal? Mas é short answer. Eu concordo que eu, no caso, se fosse pra escolher um, eu escolheria a alternativa D. É, porque é short answer. É. Se não me engano, não pode... Mas, se não pode contrair, tá aqui, não. Então, são as duas. É, porque é isso que eu tô falando. As duas são aceitas. Ele não vai colocar errado, né? No, it is not. It is not. Não, não é. Tá? Não, não. Beleza? Mas, assim, esse aqui tá mais correto, tá? Beleza? Tá mais correto, assim, né? Se fosse pra chutar, eu chutaria, não. Chutar, não. Se fosse pra responder, não. Eu ia responder essa daqui. Beleza, pessoal? Não, porque é short answer. Então, você quer uma resposta bem curta, né? Você quer, assim, curta. Beleza? Então, tá aqui, ó. Bê de bola, né? Yes, it is. It is. Tá vendo aí que é fácil de errar isso aí? É ou não é? Concorda ou não? Tá se referindo ao sobrenome. Ó, seu sobrenome é... Qual que é? Paulo Argonauta, não é o que mesmo? Antônio. Antônio. É o meu último nome. Tá, seu sobrenome, né? Beleza, pessoal? Então, é. É sim, né? Seu... Yes, it is, tá? Is she American? No. Não, ela não é americana. Então... She is not, né? Ou she isn't. Tá, she isn't. No, she isn't. Is, isn't. She... Não, aqui tá fora. She's not. Eu colocaria essa daqui, tá? Mas essa daqui também não está errada, tá? She is not, né? Não, she's not. Mas é como é... Short answer. Escolhe a B, tá? Beleza, pessoal? Escolhe a B. Oi? O que não pode ser a letra A? A letra A? Não, porque não pode ser, né? Porque... Tá totalmente errado, né? Hers isn't. Nem existe isso. Porque o FI... Não, existe até, mas se for possessivo, né? Por exemplo... It's hers, né? Por exemplo... Ah, de quem que é aquele... Aquele iPhone, né? Ah, é... Você sabe que... Você sabe, por exemplo, que Sadi tem um. Ah, é... It hers. É dela. Tudo bem? Posse nesse sentido. Posse sim. Beleza? Aí, ó... They are named Jack and Benny. Aqui é uma pergunta, tá? Então, como quer ficar? Are... They are named Jack and Benny? Yes? Yes? Yes. They are. They are. They are. Como é esse? They are. Essa aí está ruim, então... Essa aqui está... É... É... Vamos colocar assim, como aqui, ó... Aqui está A, né? Ah, yes. They are. They are. Vamos colocar aqui, ó. Tá? Beleza? Vamos lá, continua. Dúvidas? Dúvidas aí, pessoal? Dúvidas? Dúvidas? Opa, o que está fazendo aqui, né? Se eu estou fazendo... Ai, ai, ai. Nossa, eu gosto de usar o mouse. Por isso que eu fico aqui me perdendo. Vamos aí. Vamos lá, pessoal, ó. É para tal. Is your dog two years old? Seu cachorro tem dois anos. Yes, it is. Is your dog two years old? Yes. Yes, it is. Is your dog two years old? Seu cachorro tem dois anos? Yes, it is. Qualquer coisa a letra da letra da letra da letra da letra C. Mas, olha que há, né? Todo o contexto que eu estou falando. Yes, it is. Eu colocaria a letra C. Eu também colocaria, acho que a letra C. Mas, assim, você vê que as duas são aceitas, tá? São essa e isso aqui, tá? Então... É a letra C maior, né? É. A letra C, por exemplo, é assim. Se fosse, por exemplo, yes, it is... Eu responderia C, tá? Yes, it is. Mas se contrair, no caso, mas... É, porque se contrair aqui fica meio estranho, né? Yes, it is. Eu nunca me esconderia C. É. É. A gente vai ter relacionado com o computador. Hã? Se não for me ligar lá. O computador. Tá, desliga lá. Valeu, obrigado. Ó. Is your elder brother married? O que é elder? É o... Velho. É. 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 Velho. Mais ou menos. Tem essa ideia de velho, né? Eldery. Seria... Mais velho. Elder é o mais velho, tá? Elder significa o older, né? O older. O mais velho. Tudo bem? Quando você se refere, por exemplo, à terceira idade, né? É elderly. Eldery. Beleza? Aí ela se perde o outro. É. Não, no caso aqui, elderly é só a terceira idade, né? Estou me referindo assim a... Que são pessoas com mais de 60 anos. Beleza? Quando se fala elderly, né? Elder. Aqui, no caso, o elder é só o mais velho, tá? Você tem 15 irmãos. O elder é o cara mais velho, tá? Is your elder brother married? No. He is not. He isn't, né? Aqui, no caso, eu colocaria isso aqui, ó. He is not. He isn't. Tá? Or he is not. Eu colocaria isso aqui. Mas, na verdade, seria anulada. Essas questões são... É isso. Seria anulada mesmo, né? Seria anulada ou me consideraria as duas questões. Beleza, pessoal? Are you from Senegal? Você é do Senegal? Você é de Senegal? Não. Eu não sou. Então, como que é? Isso aqui nem existe. Nem existe. Mas seria a I is. É. I am not. Eu posso colocar aqui tanto I'm not ou I am not. Tá vendo? I am not. Beleza, pessoal? Os dois estão aceitos. I am not or I'm not. Beleza, pessoal? A Marta Engris. Yes. She. Primeiro aqui. É Marta. Ela. Então, ela. Is. She. She is. Então, is. She. Engris. Yes. She is. Beleza, pessoal? Não tem dúvida, né? Beleza? Próximas. Olha só. Her surname is Mitch? Não. É o sobrenome dela. Ela é Mitch? Não. Não. É it. Então, como que é ficar aí? Is. Her surname is Mitch? Não. It isn't. Beleza, pessoal? Eu já não quero que você... Hã? Não. Não, porque eu não quero que vocês achem que sabem inglês. Vocês têm que saber. Vocês têm que ficar preocupados. Eu estou preocupado. Eu estou acertando. Are you a student? Yes. I? I? I am. I am. Beleza, pessoal? You from Barcelona? No, I'm not. Where? Where? Where are you from, Barcelona? No, I'm not. Né? I don't know. Is you from... Are you from Barcelona? Tá certo ou não? Tá certo. Tá certo. Tá bem? Você pode perguntar, where are you from, né? Where are you from? Mas aí a gente não vai perguntar, né? É, aí a gente vai perguntar pra você, né? Where are you from? Aí eu estou perguntando de onde que você vem. Tá certo? Mas aqui no caso não, né? Então poderia ser, which are you from, Barcelona ou Brasil? Não, não, não. Which não. Não, não. Não, não. Quando você tem... Não. Não. Não, nesse caso não. Não, nesse caso. Não é se colocasse todo o país aí. Quer dizer, todos os países que você mora. Barcelona ou Brasil? Não, mas quando você tem uma... Se você colocar assim, qual você prefere, aí sim, é uma coisa. Tudo bem? Beleza? Agora, quando você mora assim, é meio estranho, né? Que você não tem como você escolher. Na verdade... Assim, sabe quando você... É diferente você falar assim, o que você prefere? Sorvete de morango ou sorvete de chocolate? Entendeu? Porque está ali, ó. Você tem as duas opções, não é? Agora, nesse caso, você vai falar, which are you from, por exemplo. Está errado, por quê? Não tem. Você não tem a opção. Você só tem uma só, não é? Você não pode escolher a outra. Não é? Senão você vai estar mentindo. Entendeu? Então, não vai aparecer. É. Você pode colocar assim, é. Where are you from? Se você sabe que vai ser uma das duas, então você fala assim, where are you from? que eu acho que eu esqueci, entendeu? Where are you from? Era Barcelona, né? Ou era Brasil, sei lá, né? Ou São Paulo, entendeu? Beleza? Mas esse which não encaixa aí, beleza? Porque você não tem opção. Você só tem uma, entendeu? Sacou? Mais ou menos que eu estou querendo dizer, né? Então, está aí, ó. Próxima. Você é casado? Não, não sou. Então, o que vai ficar aí? Are you married? No, I... I'm not. I am not, tá? I'm not, né? Então, aqui, ó. Só isso aqui que encaixa, né? I'm not, está vendo? I'm not. É, pode, pode, pode aparecer. Beleza? É porque ela está na minha hora, né? É, o que que é solteiro, hein? Solteiro, o que que é? Então, married... Single. O contrário dele é single. Beleza? Sim. Tá, vamos lá, próximas. Olha só, beleza, ó. Is Brenda, she's Patrick's wife. Quem é Brenda, né? Quem é Brenda? Ah, ela é a esposa de Patrick. Então, como quer ficar aí? Who? Who, né? Who é sempre, refere-se a pessoas, né? Então, who is Brenda? O que que é what mesmo? O que, né? Which, né? Seria o qual, né? Quando tem opções, geralmente, tá? Where, onde, né? My teacher's name... É o seu professor, né? Então, is John, certo? Marcos and Carlos. Então, they... They are my brothers. Beleza, pessoal? My mother and father. Então, they também. Olha o que é. My mother and father, they are at work. Tá certo ou não? It's Monday today. It is Monday today. Quais são os outros dias da semana? Fala aí. Monday. Friday. Saturday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Sunday. Sunday. Outra pessoa que eu acho. Tem esse pinta? Tem esse pinta? Tem esse pinta. É porque esses aí... Ele não tem muito que você... Porque, na verdade, é o seguinte, né? Sunday. Isso aí não vem muito do inglês, tá? Isso já vem, assim, lá do céu. Altas coisas do tipo, né? Porque é assim, Sunday é o dia do sol, né? Então, é Sunday, tá vendo? Monday vem de moon, né? O que é moon? Lua, né? Ó, moon é lua. Aí virou Monday, dia da lua, entendeu? Tuesday. Esses aqui são todos, tipo, como se fossem alguns... Tipo, Tuesday. Eu acho que vem de Thor. Não tem aquele Thor, que é assim, tipo... Algum deus ali, entendeu? Esses aí são todos uns... Então, não tem muito. Saturday, pronto. Pode ser que venha de Saturno, né? Alguma coisa assim, entendeu? Mas, assim, não tem muito que você decora. Entendeu? Eu decoro pela... Não tem muito o que fazer, né? Então, tem... Aqui é o weekend, né? Weekend. Beleza? Final de semana, por exemplo, né? Bom, vamos lá. Continuando. Dúvida aí, pessoal? Ó... This is the photo... Ó, agora, hein? Ó, esta é uma foto... Da minha família. Então, como que vai ficar? Ó... Tá certo? In... Quando é que eu uso o in, hein? Geralmente, hein? In, eu... Normalmente, eu coloco quando está dentro de algum lugar. Entendeu? Ó, por exemplo, está aqui dentro dessa caixa, que não? Está vendo que tem uma caixinha aqui? Fala aí. Agora, Paulo, eu estou... In, the airplane, the airplane, the airplane, the airplane, or the airplane? Oi? Ó, ônibus, por exemplo. In the bus or on the bus? Isso aí. É... Assim, o que acontece? Não, não, você está in, in the bus. É... Você... É on the bus. É on the bus. É, on the bus. É porque, assim, o que acontece é o seguinte, tá? É... 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 Deixa eu só... On... In... Tá? Quando você está se referindo a isso aí, né? Então, olha só. Vamos pegar aqui o on... The car, não é? Não. On the bus. Tá, on the... Ah... On the bus. In... The car. Ó, a regra aqui é o seguinte, ó. Preste atenção no seguinte. Quando... Esse aí é concurso até para o... É um pouquinho concurso, mas veja só. Quando o meio de locomoção é grande, tudo bem? Como, por exemplo, o ônibus, ou o avião, ou o trem, entendeu? Então, você não é o dono do... Não sei que você seja o Bill Gates e compre o avião, entendeu? Mas você não é o dono do avião, não é? Entendeu? Então, nesses casos, você usa on. Beleza, pessoal? Quando é grande, não é seu, né? Então, você... Trem, um avião, né? Beleza? Então, quando é grande, assim, é on. Beleza? In, quando é pequeno, né? Beleza? Então, vai... Oi. Oi, Natália. Professor, e se, no caso, eu estive em um carro que não é meu, ainda assim vai ser on ou in? É, vai ser in, né? In, tá? É pelo tamanho mesmo, né? É. In, né? Por exemplo, táxi também, né? O táxi, embora não seja seu, como você está pagando, então, naquele momento que você está usando o táxi, é como se fosse seu, né? Beleza, pessoal? É, mas acontece que moto, você não está dentro, né? Então, você está, você está sobre, né? Então, por exemplo, você está sobre uma bicicleta, né? Sobre uma moto, né? Beleza, pessoal? E também, né? O meio de locomoção, né? Você vai... Vai... O meio de locomoção, você vai de carro, né? Vai car, ou vai... Vai train, entendeu? Como o meio de locomoção, vai, 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 né? Só que você não vai... Quando você está andando com suas próprias pernas, você está on foot. Você está sobre o seu próprio pé, entendeu? E on bicycle também, porque você está em cima da bicicleta, entendeu? Nesse sentido, tá? E é assim, né? Entenderam? Mas isso aí, eu acho que não vai cair, assim. Eu acho que é uma coisa meio um pouquinho difícil cair, entendeu? Tá cheio de detalhezinhos aí. Beleza, pessoal? Isso aí confunde até o próprio... Não é o próprio... Beleza? Mas, assim, eu entendo aqui... Assim, um dos sentidos seria interno, né? É quando é pontual, tá? Quando é pontual, né? Você, por exemplo... Quando você está em casa, você está na cozinha, né? Tudo bem? Você está aqui, na rua, São Paulo, 423, beleza? Muito pontual, né? On é quando você, geralmente, está sobre alguma coisa, beleza? Você está sobre uma área, né? Por exemplo, você está sobre a rua São Paulo, por exemplo. Beleza, pessoal? On, né? Ou você está em cima de alguma coisa, né? Isso aqui está em cima da mesa, certo? On. Beleza? E, geralmente, é dentro de alguma coisa, né? Dentro de uma caixa, por exemplo, né? Bom, tem várias luzes aí. Então, está aí. Aqui, ó. It's a good practice, né? Uma boa prática para você. Então, for you. Beleza? Para você. I am... Aqui é importante. I am at home. Tudo bem? Que é pontual, né? Eu estou em casa. Beleza? Tá? Mas, se você estiver na Itália, é I am in Italy. Entendeu? Você está na Itália, mas você não está dizendo pontualmente onde você está. Agora, se você falar assim, I am at... Digamos que você for lá visitar o Papa, lá fica no Vaticano 1042, tá? Então, I am at 1042 Vaticano Street. Aí, sim, vai ser at. Beleza? From, geralmente, ele está se referindo a de onde vem, não é? Você vai de from, algum lugar, para to. Tudo bem ou não? From é a origem. From é a origem. Né? To é o destino. Beleza ou não? From, origem. To é o destino. Por exemplo, from... From... Por exemplo, o Covid, né? From China to the world. Beleza ou não? Ó. Da China para o mundo, por exemplo. Entendeu? Bom, vamos lá, continuar. Brincadeira, né, pessoal? Mas... Gente, é verdade, né? Vamos lá. Continuando aí, ó. Find the opposite word. Também na essa vai cair essa questão. Você sabe que uma das coisas que ia cobrar lá seria a questão dos sinonimios e antonimios, né? Ou seja, sinônimos e antônimos. Entendeu essa, pessoal? Então, a gente tem que praticar um pouquinho aí. Vai lá, ó. É fácil, né? Então, só facinhos por enquanto. Find the opposite word, né? O antônimo aí, ó. Easy. Difficult, né? Difficult. Como pronuncia? Oi? Como pronuncia? Eu pronuncia errado. Como pronuncia? Easy. Easy. Difficult. 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 Beleza? Ó. Cold. Cold, o que que é? Gelado, né? O contrário seria? Hot. Tá certo? Cheap. E o que que é cheap? Barato. O caro é esse aqui embaixo, aqui, ó. Expensive. Tá certo ou não? Difference. Seria diferença, né? Então, diferente, né? Aqui. Difference. Seria equal, né? Same. Same ou equal. Beleza? Same, né? The same, the different, né? Difficult, easy. Beleza? Lovely. Lovely é uma pessoa amável, por exemplo. Beleza, pessoal? Lovely. Curse. Hã? Não. Apaixonado é in love. In love. É. Beleza? Paulo is in love, né? Paulo está apaixonado. Beleza? Lovely. Seria... Lovely seria... Dizer que a pessoa... Tá, 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 ó. Ó. Tanto que quando fala que está apaixonado, é fall in love. Tá caindo, né? É. Fall in love seria caindo em amor, entendeu? Fall in love seria se apaixonar, né? Fall in love, né? Fall in love, ó. Fall in love seria se apaixonar por alguém, entendeu? Beleza? Então, lovely é... Old seria young. Beleza? Diferente de young. Expense é diferente de tip. Horrible, né? É diferente de lovely, né? Horrible seria horrível. É tipo um rude, né? Um rude. Então, é diferente de horrible. Horrible, né? Horrible. Esse aqui também tem... Esse H não é mudo, tá? É horrible, né? Então, a horrible person, tudo bem? A horrible person, né? Não é an, né? Hour, por exemplo. Olha a diferença de pronúncia, ó. Hour. Ó. E horrible. É now. Então, olha só. An hour. E a horrible. Entenderam aí? Por que disso? Horrible. Esse H aqui tem som de R. E aqui, o H é mudo. An hour. Beleza? Hã? Lover. Lover. É. Beleza? Olha só, ó. Então, aqui, lovely, né? Esse aqui é a horrible. Beleza, pessoal? Quick. O que é quick? Quick é... Rápido. Rápido, né? É o contrário de... Slow. Slow. Beleza, pessoal? Slow. Né? Quick é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quick é a mesma coisa que fast. Quick é a mesma coisa que fast, tá? É igual. E ele é diferente de slow. Beleza? Quick. 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 Huff. Huff. Fast. 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 É a mesma coisa. Beleza? Beleza? Mas esse não é utilizado mais, né? Por exemplo, fast. O carro é fast car, tá? Mas the car is very quick. Ele é muito rápido, tá? Bem? Vamos falar assim, não. Fast car. É o carro rápido. Uma Ferrari. Beleza? Mas eu posso dizer assim, the car is quick. Very quick. Tá? Quick normalmente é assim, tipo, bem logo, assim. Come quickly. Quickly, né? Quickly, quando você coloca aquele L, Y, você tá, é tipo um advérbio de modo, né? Você sabe que quando você acrescenta assim, ó, um L... Como você vai virar rapidamente. Isso, exatamente, ó. Se eu tenho quick, é rápido, tá certo ou não? Se eu coloco assim, ó, L, Y, aí vira quickly. Aí isso aqui seria um advérbio de modo, rapidamente. Beleza, pessoal? Beleza? Beleza? Bom, mesma coisa, é slow. Slow é lento. Slowly seria o quê? Andando assim, lentamente, tá vendo? Slowly, né? Lentamente, entendeu? Então, é uma forma de você formar um advérbio de modo, né? Modo, beleza, pessoal? Expensive é o contrário é T, tá certo? Big. Qual que é o contrário de Big? Small. Small, né? Small. Beleza? O sinônimo de Big é large. Large, por exemplo, large, tá? Isso aqui é igual large, grande. Large. Yeah. É isso. Tall, né? Tall, de altura. Tall. Uma pessoa alta é uma pessoa tall. Uma pessoa baixa é uma pessoa short. Beleza? Beleza? A pessoa média seria medium, né? Medium size. Beleza? Shorts e tall são antônimos aqui, não? Beleza? A pessoa média seria medium, né? Weak, weak, strong. Beleza, pessoal? Weak, strong. Aqui, ó. Hot, cold, new. Qual que é o contrário de new? Old. Warm é quente. Warm é quente. Quente é assim no sentido de... Fez 40 graus, tá? Warm, tá? Então, o contrário de quente não é cold, não é gelado, não. É porque... Não, 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 não. Warm seria quente assim. Pô, hoje tá quente. Mas o contrário seria... É que tá fresco, entendeu? Quente é assim no sentido... Nossa, tá bafado hoje. Não, hoje tá legal. Tá, tá... Cool. Beleza, pessoal? Tá cool. É igual aí você pegar o controle, dá uma olhada assim, tem um controle que é cool, não é? Cool é fresco, assim, ó. Tá agradável, entendeu? Beleza, pessoal? Congelado, né? Que você falou frozen. É congelado, né? Frozen, né? Frozen, quem assistiu lá? Frozen. Canta aí um pedaço de frozen aí. Mensagem. Paulo, canta frozen. Bora. Avança. Canta aí, ó. Frozen. Frozen é congelado, não. Gelado, tá? Congelado. Tudo bem? Cold, né? Cold é frio, mas frozen é congelado. Beleza? Frozen tá congelado, tá? Se tiver derretido, seria isso aqui, ó. Melting. Já ouviu falar nisso ou não? Melting. Melting seria derretido. Melting, né, melting, alguma coisa? Melting, alguma coisa? Beleza, pessoal. O que mais? Sacaram aí ou não? Dúvida aí? Ó, big, small. Big tem vários sinônimos pra ele, né? Big, small, né? Big, big depende do tipo de, do que big, né? Por exemplo, se é big, pode ser, você tem aqueles que é um pouquinho maior que é bigger, né? Depois tem um maior de todos que é the biggest, tá certo ou não? Então, olha só, big, é big, é o grande, tá certo? Vou colocar até aqui no meio, ó. Vou colocar assim, ó. Ó. Big, man. Todo mundo fala, ele diz, sei lá, business. Hã? Business. Biz? Business, business. Não, businessman. Businessman? Alguém que é um bilionário, um bilionário. Não, mas aí é businessman, né? Ah, businessman. É. Aí seria isso aqui, ó. Businessman. Business. Businessman. É, na verdade, aqui é um cara, um homem de negócio só, tá? Ele não necessariamente é um milionário, tá? Aqui é um businessman, é só um homem de negócio. O cara, o cara, o cara, negocia, beleza? Negocia, um cara de negócio, né? Business. Então, o que eu estava falando aqui, ó. Big, né? Você tem big, que é grande. O maior, um pouquinho maior, seria bigger. E o top, bam, 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 é the biggest. Beleza, pessoal? Ó, aí depois você teria aqui um médio, né? Um medium. Small. Tá certo? E tem uns que são minúsculos, né? Que são teeny, beleza, pessoal? Pequenininho. Pequenininho assim, tá? Tipo um grãozinho de areia. Beleza? Teeny. Bom, aí tá, né? Small, tall, slow. Vamos lá, acho que tá acabando já. Não, tá acabando. Ainda tem bastante. Hã? Ainda tem bastante. Professor. Eu? Little seria um sinônimo pra small? Little. É, o little, ele é pouco, né? Pouco. Little é pouco. Olha só. Essa é uma boa pergunta, tá? Natália. Hã? Pode ser relacionado ao tamanho. Sim, pode ser relacionado ao tamanho também, mas ele é no sentido de pouco, tá? Pouco. Por exemplo. Ó, se você falar, só que, ó, preste atenção aqui, Catatau, isso aqui é importante, ó. Little, você utiliza little pra pouco ou pouca, né? Pouco ou pouca, só que pra coisas que são incontáveis. Entendeu? Por exemplo, paciência. Paciência. Tem como você contar paciência? Paciência. Você tem paciência? Tem bastante ou pouco? Hã? Tem pouca paciência. Eu tenho pouca paciência, por exemplo, tá? Então, little patience. Entendeu ou não? Ou amor. Você tem muito amor, hein, Catatau? Ou muito pouco amor? Hã? Então, little love. Tá vendo? Então, olha só. Pouco amor, né? Isso significa pequeno, né? Pouco amor. É ou não é? Eu sabia que ele teve little speech. Hã? Little speech. Little? Stitch. Stitch? É. É. É, mas aí tá no pequeno, pequeno, pode ser naquele... É, o pequeno, é o pequeno mesmo. Mas aí que eu também, vou pensar, ele é incontável também, né? Não existe vários deles. Só existe aquele lá, né? Entendeu? Então, mas ele é utilizado como pequeno também, né? Mas no sentido de pouco também, tá? Ele vai aparecer mais como algum sentido incontável, tá? Little sugar, little love, little water, little wine, né? Que é água. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos continuar aí, ó. Young. O contrário é? Are you married? No, I... I am not. Tá repetido, não, tá? I'm not, né? Brasil. In Asia. Isn't in Asia, né? Não é. Is not or isn't. In Asia. It is, it is, it is, né? Or it's in South America. Beleza, pessoal? Snow is, snow é neve. Is cold. É gelado, tá certo ou não? Oh, Greek? Yes, I am. Are you Greek? Você é grego? Você é grego? Sim, eu sou. Are you, né? Are you Greek? Yes, I am. Beleza, pessoal? Vamos lá, ainda tá? Tem mais ainda pela frente. Não, vamos, vamos. Já tá acabando, eu acho. Tá acabando, pessoal. Já tá acabando. Eu vou continuar enxermetando a vídeo, né? Ó. Pronto, só tem mais uma bateria. Vamos lá. Mas é rápido, né? Você viu que as questões são todas babinhas aí, né? Ó. She. Black. Não, Black. A uniform. Por que que? Primeira pergunta. Por que que não é an uniform aqui, hein? Por quê? A uniform. U é uma vogal com som de Y. Tem som de U. Esse uniform aqui, ó. Ele tem o som de Y, né? Uniform. Beleza, pessoal? Uniform. She. Ela utiliza. Ela tá utilizando, né? Ela utiliza o uniforme. She. Yes. She wears. Ela é. Usai. Tá certo ou não? She wears. Se fosse eu. I. Wear. Né? You. Wear. He. She. It. Wear. We. Wear. They. Wear. Beleza, pessoal? Wear. Seria utilizando, né? Digamos que a pessoa esteja utilizando, nesse momento, tá? Uma coisa assim que não é muito comum, né? Então, por exemplo, um vestido de noiva, né? Oi. Aqui no caso, é porque é uma ação que tá, uma ação corriqueira aqui no caso, tá? Porque se você fosse assim, imagina que sei, é isso que eu tô pensando, é, tipo, vestida de noiva, você sempre usa? Não, né? Mas olha só, imagina que se eu falasse assim, ó, né? É, é, Saad, né? Saad, 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 is, Saad, is wearing, Andresa Saad. É. She, é, she's wearing, a, a, wedding dress. Dress. Wedding. Dress. Beleza? Então, ela tá usando um vestido de noiva agora, entendeu? Um vestido de casamento, né? Mas é uma coisa, right now, né? She's wearing, right now. Now, né? Now. Entendeu? Se ela tá usando agora, né? Se ela tá usando agora, beleza? Aí poderia ser. É porque ele também tem a questão que você tem batido, né? Aí já usa o S ali. Isso aí, no caso, é porque é uma ação que, que todo dia, é, ela utiliza pra trabalhar, todo dia, vai lá, utiliza. Entendeu? É uma rotina. She wears a uniform. Diga. Quando tá vestindo... Mas tá vestindo agora ou no passado? Como que é? Depende de o quê? A pessoa tá vestindo agora. Ah, então, aí sim. Por exemplo, a pessoa tá no shopping, né? Mas aí tem que saber o contexto. A pessoa tá no shopping, tá no provador. Aí sim, aí tá vestindo, né? Na verdade, está testando, provando. Tá bem? Beleza? É, não é teste, né? É, tá... Teste? É, tá provando, não é tá... Provai? Não, não é provai. Depois eu lembro. É... Trying, né? Tá trying, trying. Trying é tentando. É tentando também, mas provando, tá bem? Beleza? She's trying a... Por exemplo, she's trying a dress, né? Or... Teste. Não é teste, é trying. Trying. Beleza? De tentando, né? Como se fosse tentando, né? Tá tentando, tá vendo as opções. Beleza? She's trying. Então, aqui, ó... Próximo, ó... He... His car every weekend, né? E... É uma... É uma atividade corriqueira, tá? Isso aqui é presente simples, né? Que cai na ESA, tá bem, pessoal? Presente simples. Simple present, né? Que cai na ESA. Simple present, né? Que cai na ESA, né? De novo, né? Cai simple present, simple... Present continuous, né? Esses são os dois tempos verbais. Dos doze que existem, né? Tá? Tem outros. Continuos. Continuos. Beleza, pessoal? Ó... Então, he... His car every weekend. He... Ó... Terminou com... Com aquele SH. Lembra? Você termina com SH. Acrescenta ES. É ou não é? Beleza ou não? Não é? Beleza? O Washington estaria lavando, né? Se estivesse lavando nesse momento, né? Por exemplo... Poderia dizer assim, ó... Cada tal... He is washing the car right now. Nesse momento, ele está lavando o carro. Beleza? Então, poderia estar no present continuous. Beleza? Uma ação que começou há 20 minutos atrás e ainda não acabou. Então, ele continua lavando. Entendeu? Não terminou. Não é? Beleza? A Rosemary é three languages. Ela? Speaks. Né? Speaks. Tudo bem? She speaks three languages. Beleza? O que é talk? Conversar. Talk é conversar. Tudo bem? Conversar. Stop talking. Pessoal, stop talking. Para de falar. Não é? Stop talking. Stop talking. Para de falar. De conversar. Pels é dizer. Contar o dizer. Tudo bem? Dizer. Dizer ao outro. Ah, fofocar, né? Dizer ao outro. Pels. Catatau. Tudo bem? Know. O que é know? Saber. Saber ou conhecer. Beleza? Saber ou conhecer. Saber alguma coisa. Saber... Não sei se você sabe cozinhar, por exemplo. Beleza? Beleza? Está aqui, ó. My daddy. My daddy seria o quê? Meu pai, né? Meu pai. At seven o'clock every day. É uma rotina. Então, se a rotina vai no present. Simple present. Olha lá. My daddy é ele. Ele acorda. Então, né? É get up. É get up. É get up ou estéril? É get up. É. Aí. Acordar. É get up. Está bem? Get up. Get up. Acorde. Get up. Beleza ou não? Stand up é isso aqui, ó. Fica de pé. Entendeu? Stand up. Se você falar assim, stand up. Fica de pé. Entendeu? Beleza? Mas não poderia não. Ah, pô. É assim, ó. Imagina o seu pai chega de manhã assim, sete horas da manhã e fica assim, ó. Stand up. Entendeu? Está estranho, né? Não é? É. Stand up seria levantar também, mas é ficar em pé. Está certo? Esse aqui, ó. Get up é acordar. Entendeu? Acordar. Você pode acordar e ficar na cama, ó, mãe. Beleza? Então, get up. Então, get up. Beleza, pessoal? Look up é tomar conta, né? Look up não é olhar, mas é mais para tomar conta. Tipo, tomar conta do irmãozinho, né? Por exemplo, tá? Olhar também, né? Olhar e tomar conta. Beleza? Jumps up. O que é jumps up? O que é jump? Jump é pular. É. Jump é esse aqui, ó. Pular, pular, jump, jump, jump. Pular. Então, my daddy, jump up, etc. É. Jump é pular. Gets up é acordar. Look up é tomar conta, tá? É olhar também, né? Tomar conta, beleza? Stand up é ficar de pé. Beleza? Ela é comissária de bordo, né? Comissária de bordo, né? Ela é comissária de bordo, né? Ela é comissária de bordo, né? Ela é comissária, aeromoça, exatamente. Ela é uma aeromoça, então ela serve, né? Ela serve, she serves, né? Se fosse, eu sou um flight attendant, né? Eu sou um comissário de bordo, né? Então, eu sirvo, passenger. Aí seria, I serve. Está sem S. Mas he, she, it serves. Beleza, pessoal? Então, só não esqueça aqueles casos, né? Por exemplo, se for terminado com Z, se for terminado com CH, né? Se for terminado com SH, aí vai ES, né? Beleza? Se for terminado em Y, você tira, né? O Y acrescenta IES, coisa assim do tipo, né? Então, lembra dessas regras. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Aqui, ó. They are some in the hospital. Ó, de novo, eu disse hospital, não disse hospital, né? Eu disse hospital, beleza? Então, they are some, né? É, ó, o filho dele in the hospital. O que que é? Works? Works. Or begins. O que que é begins, hein? Começar. Começar, né? Começar. Starts, seria o quê? Iniciar. É, começar também, né? Starts, iniciar, né? E likes? É de cortar, curtir, gostar. Então, they are some. Works, entendeu ou não? Uma ação corriqueira, né? Uma ação habitual, tá certo? Então, vai no simple present. Certo ou não? Vai cair só em uma prova, né? Simples aí ou não? Tá fácil aí ou não? Ou mais ou menos. Vamos lá. Vamos lá, tá acabando, tá acabando. Tá acabando, né? Aí, ó. Jim, Jim is a postman. He letters to people. O que que é um postman? Um homem posto? O que que é um postman? Não. 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 Escritor é um writer. Jornalista, jornalista, jornalista. O que que é? Postman. Ó, vê aqui, ó. Letters. O que que é letters? Então. Postman seria cartão de postal? Jim is a postman. He... Postman de postal? Oi? É carteiro? Postman de... Postman. 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 É um carteiro. Jim is a postman. He... Delivers. Delivers. Entregar. Delivers. 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 Né? Answers. Seria responder. Não, não é. Não, carteira fica respondendo, né? Works é trabalhar. Não é não trabalhar com cartas, né? Ele entrega cartas, não é isso? Service seria serviço. Não. Jane is a doctor. She... You people. No. No. She helps. She helps. O que que é? You. Pessoas doentes. Isso. O que que é you? Pessoas doentes, né? É... Doentes. É você. Aí, tá. Ó, existe uma... Né? Esse sufixo aqui, né? IUNES. O que que é IUNES, né? Doença. Doença. Tá? Doença. Outra forma de dizer doença é... Dizize, né? Dizize. Entendeu essa posição? Dizize. Não, tá errado. Dizize. Dizize. Tudo bem? Isso aqui é doença também, beleza? Dizize. Né? Doença. Tipo COVID, né? COVID. Beleza? COVID-19, né? Certo? Bear in a flat in Birman, né? Flat é um apartamento, um apartamento, não é pequeno. Bear leaves in a flat in Birman, né? Stands. Stands. Stands seria, tipo... Stands é de ficar, né? Mas, assim, por exemplo... É algum passageiro, né? Stands também. Stands? Não, não necessariamente. Stands seria ficar, ficar, né? É. Stands seria, assim, tipo, ficar... O endereço fica lá. Stands. Has seria do verbo to have, né? Has é ter. Ele poderia ser has também, tá? Bear has... Não. Se fosse assim, ó. Has a flat in Birman. Aí estaria corretamente, entendeu? Ele tem um apartamento em Birman, né? Ele tem um apartamento lá em Cajazeiras. Né? Beleza? Once. Se fosse sem esse in, também poderia ser, ó. Bear wants a flat in Birman. Ele deseja, né? Ele quer, tá bem? Se não tivesse esse in aqui. Mas como tem esse in, lives. Lives in. Beleza, pessoal? Nancy's ankle is a pilot, né? O tio de Nancy é um piloto. He travels all over the world, tá vendo? Travels, certo ou não? Delivers seria entregar, né? Sees de olhar, né? Clothes de ir, tá certo? Ele vai, né? Questão 11. In winter, Sheila, skiing. And in summer, tênis. Né? Né? É, aqui com certeza é place, né? Place, tênis. Tá, seria. Tá? E aqui, ó. Sheila's. Eu acho que dance. Dance skin. É. É, meio que, por exemplo, você vai... É, meio que você vai fazer alguma coisa que é producível, né? Por exemplo. É, meio que você produz, entendeu? Tipo uma caixa, uma casa, né? Agora, dance, você vai fazer, esquiar, né? Você vai fazer, mas... Entendeu? Entendeu? Se for tudo, como é o que você vai fazer, você vai fazer duas coisas. É. Eu sou a mais... É. Beleza? Vamos lá, ó. Questão 12. 12. My friend's son, o filho do meu amigo, Turkish and English at Universities. Studies, né? Studies. Beleza? É isso aí. Beleza? Acabou, acabou, acabou. Acabou ainda não, ainda tem, ó. Tá acabando. Ó, most of people work at 8 o'clock every morning. A maioria das pessoas, né? Most of people, a maioria das pessoas... A maioria das pessoas... Começa a trabalhar às 8 da manhã, tudo bem ou não? Sim, sim, sim. É, começa a trabalhar, beleza, pessoal? Às 8 da manhã, né? 8 e é. Start work, tudo bem? Tá. Beleza? Goals? Goals seria no sentido de... De ir, né? Por exemplo, ó. Catatau, né? Goes to the church, tudo bem? Ó, catatau... Goals to the church, every Sunday. Beleza? Ó, isso aí, ó. Does Tony Blair live, né? Tony Blair era um... Um former... Tony Blair é um former premier. O que é um premier, hein? Of UK. Ele é um ex-primeiro-ministro, tá? Primeiro-ministro do Reino Unido, né? Tony Blair. Vocês não viram falar em Tony Blair, né? O nome dele, né? É, o nome do cara. Tony Blair era o nome de um ex-primeiro-ministro, tá? Estados Unidos... É, Estados Unidos não. Na... Que Israel, rapaz? Na Inglaterra, né? Reino Unido. Você tem a rainha, né? Você tem a rainha, né? Tem a família real, né? Só que quem manda na economia é o primeiro-ministro, entendeu? O primeiro-ministro é aquele cara que manda. Ele é o presidente, praticamente, né? Só que lá é parlamento, né? Parlamentarismo. Então, você tem o primeiro-ministro, entendeu? O primeiro-ministro, então, Tony Blair era o primeiro-ministro. Winston Churchill, por exemplo, ele era o primeiro-ministro na época da guerra, né? Mas o rei, naquela época, era o pai da Elizabeth agora, né? Que é o... Aquele que teve aquele filme do Gago lá, né? Ele era Gago, né? Acho que era... Esqueci o nome era o... Ele morreu de câncer? Oi? Ele morreu de câncer. É, ele morreu de câncer. Mas o pai era, tipo... Não sei se era Felipe... Acho que não era Felipe, era... Era o pai da atual Elizabeth, né? A rei Elizabeth. Felipe IV, alguma coisa assim, né? Então, é... Então, vamos lá, ó. Aqui, ó. Does Tony Blair live? Onde é que... Onde é que mora Tony Blair? Where. In Greater Britain. Where? Onde, beleza? Does your father do in his free time, tá? Free time é tempo livre, né? É... Laser time, tá? O que que ele faz no tempo livre? Hã? What? O que? O que ele faz no tempo livre? Entendeu? Joga do minó. O que é kind? Kind é tipo. O que é tipo? Né? What kind seria que tipo? Beleza? O que ele faz no tempo livre? Kind. O que é gentil? Kind. Kindness seria gentil, ó. Kindness. Gentileza. Ó. Falar que uma pessoa assim, catatau is very kind. Seria dizer que catatau é um cara gentil. Is very kind. Entendeu? I call it what kind é dizer de tipo. Por exemplo, catatau, what kind of food you like? Todos, né? What kind of food do you like? Entendeu? Que tipo de comida você gosta? A gente vai dizer, all of them. Todos. Pelo tamanho da barriga, você vê que ele gosta de todos. Entendeu? What kind? How many seria? Quantas, tá? How many? Many. Quantas e são contáveis. Tudo bem? How many são contas e contáveis. Entendeu? Pensa, pessoal, se for quantas não contáveis, seria how much, tá bem? Por exemplo, estou falando de carros. How many cars, né? O catatau tem, né? How many cars, beleza? Agora, se eu estou falando de coisas que são incontáveis, eu vou falar how much. Por exemplo, água, o chá, o vinho, são líquidos, não são contáveis, tá certo? Então, eu vou perguntar assim, how much water, or how much tea, entendeu? Ou quanto sal, né? How much salt, or sugar. Quanto amor, how much love. Beleza, pessoal? Quanta paciência, how much patience, né? Agora, se for contável, how many oranges, quantas laranjas, how many apples, how many people, how many, how many girlfriends, quantas namoradas, né? Entendeu? Então, how many é para quantas? Does Andy's little brother play with, né? Aqui, ó. Does Andy's little brother play with, né? Com quem o irmão, o irmão mais novo de Andy está brincando com, tá? Esse play with é brincando com. Com quem é que ele está brincando? Então, como que vai ficar aí? É pessoa, é uma R. Então, vai ficar who. Who does Andy's little brother play with, né? Com quem é que o irmãozinho de Andy está brincando? Why, o que que é why? O que, né? O que, why, que? Por que, né? Por que, né? Por que, na verdade, por que? Por que? How old, o que que é? Não, é com velho, né? Qual a idade, certo? Não vai falar com velho, né? Ah, com velho você é. Não, não é com velho, é qual a idade, certo ou não? Não vai falar com velho, né? Nem, nem para o velho, você não vai falar isso, né? Ó, aí, ó. Does Nathalys Nethel do... O que que é Nethel mesmo, hein? Esqueceram já, né? Nethel, o que que é Nethel? Nethel, o contrário de Nethel é? Nethel é menino. Nethel, não, o outro seria a menina, Nethel. Sobrinho. Sobrinha. Sobrinha, tá certo? Nethel, Nethel. Nethel, sobrinho, menino aqui, né? No caso aqui é menino e essa daqui é menina, tá? Beleza? Então, o que o sobrinho de Nathalys faz? O que, né? Então, quer ficar aí? O que? O que? What does Nethel do? O que é que o sobrinho faz? Beleza, pessoal? Tranquilo? Acabou, acabou, acabou? Eu acho que acabou. Calma. Depois da aula de matemática, não vai me levar aqui. Essas são as últimas, porque depois já começa a matemática. As últimas aí, vai, 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 vai. Vamos ver se vocês acertam as três últimas, pelo menos, vai. Vai, primeiro aí, questão 18. Does it rain here? Mostly in summer and winter. Snow in winter. O que que é? Quando é que chove aqui? Mostly é a maior parte do tempo, tá? In summer and winter. Quais são as estações do ano, hein? Quais são as seasons of the year? Summer. 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 Hã? Qual é? É winter. Summer. É winter. Summer está aí, né? Então, é fácil. É winter. Winter. O que mais? Quais são as estações do ano, né? É winter, summer, 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 summer. Não. 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 Fol. Ó, fol. Fol é porque cai, né? No outono, cai as folhas, né? No outono, cai as folhas. Aqui na Bahia, tudo é a mesma coisa, né? Tudo só tem a época que chove e a época que não chove. Mas aqui é sempre quente. Mas, fol é outono, tá? Ou também ele pode ser outono, né? Outono. Beleza? Mas é muito menos comum, né? É fall e spring. Não tem a cidade lá do Parque 5, não é? Springfield. É Springfield, não é? Spring também pode ser mola, tá? Não tem essas molinhas assim, ó? É mola também, spring. Está bem? Spring é mola. Também, né? Spring break. Spring break. Break é um intervalo. Break é tipo intervalo, né? Spring break seria tipo umas férias de primavera. Vacation? É. Assim, eu não sei o que você está sempre indo, mas você está falando de spring break? Não. Spring break seria assim, imagina que tem alguns dias e as pessoas têm um feriado lá na primavera para curtir as flores, né? Na primavera, né? Entendeu? No Japão tem muito disso, né? Tem uma época lá da primavera, né? Que eles têm aquela flor de cerejeira, né? E aí tem isso aí, tem tipo um festival, né? Então, essas aqui são as estações do ano, beleza, pessoal? Então, olha só. Snow é neve, né? Certo ou não? Por exemplo, o que é sol, hein? Sun. Sunny, né? Solarado, tá? Sunny, sunny day, tá? Sunny day é o dia ensolarado, beleza, pessoal? Sunny day, né? Dia ensolarado. Se está chovendo, o que é? Rain. Rainy. Está vendo? Rain é chuva, né? Rainy é chovendo. Aqui, ó. Chuvoso. Rainy. Rainy. Está chovendo, né? Se está... nuvem, nuvem carregada, o que que é? Nublado, isso. Cloud. Tudo bem? Cloud. Tudo bem? Se estiver chovendo, é nevando, né? Snowy. Tudo bem? Então, está aí, ó. Does it rain here? Mostly, a maior parte do tempo é no verão. e no inverno, né? E quando... E sobre, né? No caso, e sobre a neve, né? E quando neva, né? Ele quer dizer, né? Então, when does it rain? Mostly, in summer and winter. What about snow? E fale sobre, né? Fale sobre a neve, né? Beleza? As últimas duas aqui, ó. Does Anthony go to work? Né? Bate ônibus. Que condução, ó. Que tipo de condução, né? Anthony vai, utiliza para ir para trabalhar, né? Como, né? Como? Como? Como o Anthony vai para o trabalho. Aqui é um meio de locomoção, né? Então, é? By bus, tá? Então, olha só. By bus, né? By train. By car. By car. By... 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 By ship. By ship, né? Ship é... Ship é... Ship. Ship, você falou assim, ó. Ship, você falou isso aqui, ó. De ovelha. É isso que eu entendi. Sim. Tá? Vai de ovelha. Ship. Né? Beleza. Aí, ó. Mas, preste atenção, né? By car, by train, by... By car. Mas, on foot. A pé. Tudo bem? On bicycle. On bicycle. Beleza? Porque você vai sobre, né? Você não tá entrando dentro de nada, entendeu? Você tá sobre uma bicicleta. Entendeu? Sacou? Pronto. O último aqui, ó. She from England. She comes, né? Ela vem. A origem dela, né? She comes from England. Beleza? Acabou, galera. Então, vamos pro intervalo. Tranquilo, pessoal? Vale a pena fazer aí. Eu tenho umas 3 mil questões dessas aí. Que tal? Dá pra fazer aí umas quantas que vocês querem? 50 por dia? Ou vocês querem menos? 50 por dia, no mínimo. Não, vamos continuar. Depois... Eu não mandei o... Deixa eu só comentar. Sim, mas... Deixa eu... Deixa eu... Pausar aqui. Dúvida aí, pessoal, que tá em casa? Bom, agora a gente vai continuar aí, vendo... Treinando aí um pouquinho de geometria analítica, né? Vamos lá. Olha só. Eu vou pegar aqui algumas questões pra gente ir revisando. Tá em cima do que a gente já viu. Alguns dos assuntos a gente já viu, alguns ainda não. Mas vamos lá, ó. Olha só. Só voltando aqui, hein, pessoal? Vamos lá. Senta aí, bonitinho. Quer dizer, senta bonitinho. Bonitinho, vocês não são. Vai, vamos lá. A equação reduzida da reta que passa pelos pontos A e B. É igual a quanto, hein? Vamos lá. A gente já viu a equação da reta. A gente já até viu a equação da reta, não foi? Não é isso? Olha só. Vamos... Se a gente não viu... Tá aqui, ó. Preste atenção aí. Olha só. Vamos aqui. Lembrar, né? A equação da reta, ó. Olha só. Vamos chamar a equação da reta aqui, a equação do Fred, aqui, ó. O Fred, ó. Ioiô, mi, xixô. É verdade. O Ioiô é o amigo do Fred. Aí o Fred falou que Ioiô, mi, xixô. Então, olha só. Essa aqui é a equação da reta, tá? Quem é esse x₀, y₀, x₀, y₀, ó, é qualquer ponto da reta, tudo bem? Qualquer ponto da reta. Qualquer ponto da reta. E esse m, a gente já conhece. M é o coeficiente angular. Como que calcula o coeficiente angular? Delta y sobre delta x, ou a tangente do ângulo, ou não é? Coincente angular ou a tangente do ângulo. Então, olha só. O m é aquele meu delta y, né? Sobre delta x, né? Que é o y₁, y₂, no caso, y₂, ou y de b. Vou colocar assim, y de b. É, esqueci. Tá, tá gravando. y de a sobre x de b menos x de a. Beleza, pessoal? Então, tá aí, ó. Ó, vamos fazer aí, então, um treino aqui, ó. A equação reduzida, né? Lembrando, né? Você tem a equação reduzida e a equação geral, não é isso? Bom, vamos lá. Ó, a equação reduzida da reta que passa pelos pontos a e b. Então, olha só. Vamos lá, como que a gente resolve o problema desse? É bem simples, olha. Veja só. É uma reta, né? Passando pelos pontos a e... b. Quais são os pontos? Aqui, ó. O ponto a é o ponto de coordenadas 0 e 1. E o ponto b tem coordenadas 6 e 8. Primeira coisa que eu preciso calcular é o coeficiente angular da reta, né? O coeficiente angular da reta é a inclinação da reta. Ó, mãe. Como que calcula o coeficiente angular? Delta y sobre delta x, não é? Ou seja, delta y, o y de b, ó. 8 menos o y de a, que é 1, sobre x de b, 6, menos x de a, que é 0. Ou seja, daqui eu tiro que o coeficiente angular vale 7 sobre 6. Beleza? Já achei o coeficiente angular M. Agora, basta eu pegar um ponto da reta, tá? Para cima e o x0 e o x0. Quem que você quer que seja um ponto? É esse daqui ou é esse daqui? Qual você acha mais simpático aí? O b, o que você acha melhor? Ou o a? Tanto faz, tá? Eu vou pegar o ponto a. Pode ser? O a é 0 e 1, né? O b é 6 e 8, tá? Porque eu vou pegar os números menores, né? Então, esse daqui vai ser meu x0. E esse valor aqui vai ser meu y0. Beleza? Então, vamos agora jogar na equação aí do Fred. Olha só. O Fred falou que Yoyo me xixou. Quem é Yoyo, hein, Fred? Hein, Fredson? Quem é? Ó, vou só substituir, tá? M. Eu estou colocando aqui para a gente gravar. Yoyo me xixou. É a equação da reta, tá? Vamos substituir. Y menos 1 é igual a M. 7 sobre 6, que multiplica x menos 0. É ou não é? Acabou. Qual é a equação da reta? Y menos 1 é igual a 7 sobre 6x. Ó, mãe. Então, Y é igual a 7 sobre 6, que multiplica x, mais 1. Beleza? Quando eu isolo dessa forma aqui, ó, eu tenho o que a gente chama de equação reduzida, tá? Equação reduzida é quando a gente isola o Y, né? Beleza? Aí, então, essa daí é a equação reduzida. Tá vendo aí, ô Paulo? Tranquilo ou não? Você ia acompanhar a última aula? Não. Não? Tá entendendo? Tá mesmo? Tá bom. Continuando, vai. Ó, veja só. Quando duas setas têm o mesmo coisente angular, significa que tem a mesma inclinação, ó, não é? Se duas setas têm a mesma inclinação, então elas são paralelas, tá certo? Se elas têm de coisente angular diferente, elas vão se cruzar, entendeu? Porque elas têm inclinação diferente, elas vão se cruzar. Então, nesse caso, elas são chamadas de concorrentes, beleza, pessoal? Agora, quando são concorrentes, né, e formam os 90 graus, eles são chamados de retas perpendiculares. Quando duas setas são perpendiculares, o coisente angular de um vezes o coisente angular do outro vale menos um. Tudo bem ou não? Então, olha só, vou passar aqui o bisu aqui para vocês. Gravem esse bisu, pessoal. Eles vão cobrar isso na prova de vocês, né? Olha só, vou colocar o bisu do lado de cá, ó. Ó, deixa só, ou as setas são paralelas, por exemplo, reta R paralelo, né, ó, reta R e reta S. R paralelo a S. Quando as setas são paralelas, então o coisente angular da reta R é igual ao coisente angular da reta S, beleza? Quando duas setas são concorrentes, né, e formam ângulos de 90 graus, olha só, quando eu tenho assim, ó, uma reta R e uma reta R e uma reta S, concorrentes, né, concorrentes é quando se cruzam, né? E eles, ainda assim, eles formam ângulos de 90 graus, então eu posso dizer que R é perpendicular a S. Beleza, pessoal? Nesse caso aqui, ó, o coisente angular da reta R vezes o coisente angular da reta S é igual a menos um. Beleza, pessoal? Então, quando for qualquer coisa diferente, né, ou seja, se o coisente angular, o produto do coisente angular for diferente de menos um, né, e se o coisente angular não é igual, então ele vai ser concorrente, tá? Mas concorrente formando um ângulo diferente de 90 graus, sacou? Então, olha só, é, pra você saber qual é o coisente angular da reta, basta você isolar o valor de Y, tá? Beleza, pessoal? Quando você isola o valor de Y, olha só, se você isolar o valor de Y, você vai ter um Y dessa forma aqui, né, ó. Y é igual a um M que multiplica X mais N. Esse valor que tá multiplicando o valor de X é o que a gente chama de coeficiente angular. Beleza? E esse valor aqui, ó, seria o coeficiente N e A. Beleza? Então, vem cá, ó, vem cá. Pra saber, né, eu vou chamar essa aqui de uma reta R e vou chamar essa daqui de reta S. Pra saber se as duas são paralelas ou concorrentes, basta isolar o valor de Y. Não é fácil fazer, isolar o valor de Y aqui, ó. A reta R é essa equação aqui, ó, catatau, ó, Y mais X menos 4 igual a 0. Isso, ó, o valor de Y, catatau, o que eu vou encontrar? Y igual a quem? Menos X mais 4. Quem é que tá multiplicando o X aqui? Menos 1. Então, o M dessa reta R é igual a menos 1. Beleza, pessoal? O coeficiente angular, né? Da reta R vale menos 1. Significa que a reta é decrescente, não? Quando o coeficiente angular é negativo, significa que a reta é decrescente. Beleza, pessoal? A reta S, que eu tô chamando essa daqui, né, ó, se eu isolar ali, ó, o valor de Y, ó, eu tenho 2Y igual a 2X menos 6. Ó, vamos passar esse 2 dividindo, ó. Daí eu tiro Y igual a 2 sobre 2, que dá 1, né? 1 vezes X menos 3. É ou não é? Batendo o olho aqui, qual é o coeficiente angular da reta S? 1. Beleza, pessoal? O coeficiente angular é igual? Não. Então, elas não são paralelas, tá? Então, não é paralela. Beleza, pessoal? Tudo bem? Ó, eles, se fossem coincidentes, eles também seriam paralelas, tá? Então, coincidente também não é. Beleza? Coincidente, ó, basta você dar uma olhada, ó. Aqui eu tenho Y igual a menos X mais 4. Se as duas fossem iguais, aqui também seria menos X mais 4. Dá pra entender? As duas seriam iguais, né? Coincidente se as duas estadas sendo iguais. Mas, no caso aqui, ó, se eu pegar esse valor aqui e multiplicar por esse valor, vai dar quanto, hein? Note que, né? Note que, se eu pegar o M da reta R vezes o M da reta S, o resultado dá 1 vezes menos 1, que dá menos 1. O que significa aqui, hein, pessoal? Eles são perpendiculares. R é perpendicular a S, tudo bem? Entenderam esse símbolo aqui, né? R é perpendicular a S. Significa o seguinte aqui, ó. Elas são perpendiculares e são concorrentes, né? Concorrentes porque elas não são paralelas. Todos que não são paralelas são concorrentes. Então, elas são assim, ó. Beleza? No caso, a reta R é decrescente, né? Porque o valor é negativo. E a reta S é crescente. Beleza? Professor, oi? Se for concorrente, se for concorrente, ela não é paralela. Ela não é. Se for paralela, as coeficientes anuales são iguais. E se for concorrente, elas são os dois treinos. Toda reta que não é paralela, elas são concorrentes. Entendeu? Acontece que dentre os milhares de concorrentes, tem um em particular que o ângulo entre eles é 90 graus, que é o caso deles serem perpendiculares, né? Então, ele é perpendicular e concorrente. Não é concorrente porque ele corta o outro, tá vendo? Então, ou é concorrente ou é paralela, né? Beleza, pessoal? Duas ruas ou são paralelas ou são concorrentes, entendeu? Duas ruas aqui ou são paralelas, não se encontram, ou elas se encontram, né? É o que se chama de transversal, por exemplo, entendeu? Beleza, pessoal? Continuando. Então, aqui, próxima questão. Essas são aquelas questões clássicas, né, ó. Veja só. Existem dois tipos de problemas bastante clássicos. Dado um ponto, né, e ele pede para você calcular qual é a equação da reta que é perpendicular a uma outra, passando por esse ponto. Nesse caso aqui, ó. A reta S que passa pelo ponto e é perpendicular a essa reta aqui, ó. Ó, no desenho aqui, ó. Eu quero saber qual é a equação. Olha só. Eu tenho essa reta R com essa equação aí, ó. Y é igual a dois terços de X mais três. Qual o coeficiente angular dessa reta, hein, pessoal? M da reta R é igual a dois terços. Veja bem. Eu tenho aqui um ponto, aqui, ó. O ponto P 1,6. É. Olha só. Ponto 1,6. Eu quero uma reta S passando por esse ponto aqui, ó. e de tal forma que forma um ângulo de 90 graus aqui com essa reta aqui, ou seja, essa reta S tem que ser perpendicular à reta R. E aí? Como que eu calculo, hein? Ó, vou lembrar como que eu encontro a equação de uma reta. Para encontrar a equação de uma reta, eu preciso de um ponto e o coeficiente angular. Olha, né? Um ponto eu tenho aqui, ó. Meu X0, Y0. Está aqui, ó. 1,6. Eu preciso do coeficiente angular dessa reta S. Como que eu obtenho o coeficiente angular dessa reta S? Fala aí. Como que eu obtenho o coeficiente angular dessa reta S? É só lembrar que quando eu tenho duas setas perpendiculares, ó, lembra aqui o bisu. Lembra o bisu, pessoal, ó. Lembra o bisu. Quando R é perpendicular a S, o que acontece com o produto dos coeficientes angulares? M da reta R vezes o M da reta S é igual a? Menos 1. É ou não é? Então, olha só. O M da reta R eu não tenho, que vale 2 terços. Então, 2 terços vezes o M da reta S é igual a? Menos 1. Então, daqui, eu tiro que o M da reta S vale menos 3 sobre 2, né? É sempre o sinal trocado e é o inverso dele, ó. Se você pega aqui 2 terços, troca o sinal, vai ficar menos 2 sextos. Agora, inverte ele, vai ficar 3 meios, né? Menos 3 meios. Beleza, pessoal? É sempre assim, tá? Então, olha só, o que eu tenho agora, ó. Eu já tenho um ponto, que é o ponto 1 e 6, e eu tenho também o coeficiente angular. Como que eu encontro a equação da reta, hein? Uso o quê? Eu vou usar a equação aí do Fred. Fred disse o seguinte, ó. Eu vou usar o Ioiô e o Xuxô. Eu vou usar o Ioiô e o Xuxô. Hein, Fred? Quem é Ioiô? É aqui da sua sala, hein? É Ioiô. Ah, Ioiô. Ioiô, foi Ioiô. Ah, por isso vocês andam muito juntos, né? Então, vou lá. Ioiô e o Xuxô. Vamos lá. Esse X0 e X0 pode ser esse ponto aqui, né? 1 e 6. Então, substitua aí, ó. Y menos Y0. Y do ponto, né? Esse aqui? Sim. Y menos 6 é igual a quem? Quanto que vale M mesmo? Menos 3 sobre 2, né? E multiplica X menos X0. X do ponto. X menos 1. Beleza, pessoal? Então, daqui, ó. Como ele quer a equação reduzida também, tá vendo? Aqui está na forma a equação reduzida, né? Então, vou pegar esse C e jogar para lá, né? Sim. Então, aqui vai ficar 6 positivo. Ó, vamos fazer a distributiva aqui, ó. Vai ficar menos 3 sobre 2 que multiplica X, né? Mais 3 sobre 2. Não é isso, pessoal? Ó, então, daí eu tiro que Y vale menos 3 sobre 2. Mais, quanto que vale 6 mais 3,5, hein? Então, eu pego 6, multiplico por 2, que dá 12, mais 3. É 3,5. Ah, tá. Né? Tá, ó. 6 mais 3,5, né? Como que eu faço 6 mais 3,5 aqui, pessoal? Ó, né? Uma forma rápida de você fazer é multiplicar esse por esse, dá 12, mais 3, dá 15, né? 15 sobre 2, beleza? Ó, se não você tira o mínimo aqui, né? Tira o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Dá 15,5. Beleza, pessoal? Então, tá aqui, né? Mais 15,5. Beleza? Então, tá aqui, ó. Alternativa B. Não, nem precisava resolver todo, né? Só bater o olho aqui, ó. Mais rápido. Não, mas estou a resolver. É, não, ó. Aqui, ó. Era só você bater o olho aqui na equação. Ó. A reta, que é perpendicular a essa daí, o coeficiente angular dele vai ter que ser negativo e inverso. Olha, o que seria negativo e inverso? De dois terços. O que seria? Menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2. Aí bate o olho aqui, ó. Qual é o único que tem coeficiente angular menos 3 sobre 2? É isso daqui, ó, não é? Então, só pode ser a letra E. Ó, letra D. É, não é? Beleza? Nem precisava resolver o problema, não é? É verdade. Hã? É verdade. É verdade. Você não precisa nem resolver. Isso é resolver? Não. Não, não é? Não, depois que você resolve essas umas 10 questões, o resto fica tudo igual. Essas provas da E.A., rapaz, a prova da E.A. é uma prova repetitiva, cara. Toda questão é tudo igual, cara. É tudo igual. Ó. Olha só. Então, ó, ó, por exemplo, eu não vou ficar resolvendo tudo, ó. Pra saber se essas setas são paralelas, né? É... Tá, vou fazer aqui, vai. Fazer paralela, ela tem o mesmo coeficiente angular. Isso. Vou ver. Pra calcular o coeficiente angular, o que eu faço aqui? Eu isolo, não é? Isola o valor de Y. Então, aqui, ó, vou ter o quê, ó? 3Y é igual a X mais 1. Concorda ou não? Isolando o valor de Y, eu tiro o quê? Y é igual a X sobre 3. Mais 1 terço. Beleza ou não? Tá? Essa daqui, essa daqui. Certo ou não? É. S. Vai lá, isola o valor de Y. Como que vai ficar? 6Y é igual a quanto? 2X menos 1. Faço 6 dividindo. Vou ter que Y vale 2 sobre 6, me dá o terço. Então, vai ficar X sobre 3 menos 1 sobre 6. Olha lá. Não, só precisa ser igual. Olha só. Quem é que tá multiplicando o X aqui? Fala aí. 1 terço. E quem tá multiplicando o X aqui? 1 terço. Então, essas duas setas são paralelas. Pra saber se elas são paralelas distintas ou iguais, se as duas equações forem iguaisinhas, então, elas são paralelas coincidentes. No caso, elas são paralelas, né? Mas são distintas, tudo bem? Por quê? Ó, o M da reta R é igual a 1 terço. O M da reta S também é 1 terço, não é isso? Então, as duas, de fato, são paralelas distintas. Essa questão tá certa. Beleza, pessoal? Próxima questão aqui, ó. Ó, se eu isolar o valor de T, né? A reta T. Ó, isolo o valor de Y. Vou ter Y. Então, mais 2X. Você só pode isolar a parada de X. Mais 2X. Menos 5. Como que é? Isso. Olha só. Se eu tenho assim, ó. Ó, tá vendo aqui, ó. Y igual a X sobre 3, menos 1 sexto. Ele é igual a isso aqui, ó. Y igual a X sobre 3, mais 1 terço. É igual? Não. Então, são paralelas, elas são. Porque tem o mesmo porcento angular. Mas elas são distintas. Mas se eu tivesse assim, ó. Y igual a X sobre 3, menos 1 sobre 6. E aqui, Y igual a X sobre 3, mais menos 1 sobre 6 aqui. Aí seria igual, né? Aí seria um coincidente, beleza? Então, aqui, ó. Na questão 2, aqui, ó. Vamos isolar o valor na P. Y igual a 2X menos 5. E a reta U. Isolando o valor de Y, vai quanto? 3Y é igual a 6X. Menos 15, ó. Menos 15. Vamos dividir tudo no 1 por 3. Então, Y igual a menos 2X. Menos 5, concorda ou não? Sim. Ó, o coincidente angular da reta T, quanto é que vale, hein? 2, é ou não é? E o coincidente angular da reta U, quanto é que vale? Menos 2. Veja só, os coincidentes angular são iguais? Não. Não, então são concorrentes, ó, não é? O produto entre os dois é igual a menos 1? Sim. Ah, é? Não. 2 vezes menos 2 dá menos 4, ó, não é? Então, eles são... São concorrentes, mas não são perpendiculares, entenderam ou não? Eles são coincidentes aqui no caso? Não, né? Isso aqui está falso. Opa, opa, calma aí. Eu resolvi errado aqui, né? Aqui não é mais? É, aqui é mais, ó. Ah, é, só mais, ó. Veja só. Aqui, ó. Agora, dá uma olhada aqui. Olha aqui agora, Bernardo, ó. Compara esse cara aqui, ó. Com esse cara aqui. Eles são iguais ou não são iguais? São iguais. Então, elas são paralelas, coincidentes, tá? São duas setas coincidentes. As equações não são iguaizinhas? Sim. Então, por isso que são coincidentes. Então, essa aqui está verdade, ó. Tá? Ele só vai dizer que é coincidente. Coincidentes, eles são paralelos, só que são paralelos com coincidentes. Beleza? Ó. As setas B, né? B, vamos isolar o valor de Y. Y, ó, eu tiro 4Y, vou jogar pra lá, não vai ficar positivo, né? Então, 4Y é igual a menos 5X, menos 3, não é? Isolando, Y é igual a menos 5 quartos, que multiplica X, menos 3 sobre 4, não é isso? Beleza? Olha o coincidente angular dele aqui, ó. Tá aqui, né? Ó, o W, ó, 8Y é igual a 10X, menos 6. Isolo o valor de, né? O Y vai ser, é... Ó, vou simplificar aqui primeiro, por 2, tá? Vai ficar 4, 5 e 3, né? Dividindo o número por 2, tá bem? Então, daí eu tiro que o Y vale 5 sobre 4. Se multiplica X. 3 sobre 4. Eles são iguais aqui? Não. E o produto entre eles dá menos 1? Não, também. Então, eles são só concorrentes, beleza? Beleza? Eles são concorrentes, mas não formam o âmbito de 90 graus, beleza? Certo. Eles são só assim, ó. Um é assim, outro é assim, por exemplo, tá? Não formam o âmbito de 90 graus, tá? Aqui eu tenho... Oi? Aqui tá menos 5X, e aqui tá menos 3. Aí ele tá 4X, e aí ele tá 4X, e aí ele tá 5X. Aonde? Por exemplo, na primeira, aqui é menos 5X, ele não passa o outro lado. Sim. 8Y igual a 10X. Agora, você vai pra 7X, e aí ele tá 5X, e aí ele passa o outro lado. Não, mas olha só, aqui eu joguei e foi esse cara pro outro membro, não. Eu joguei esse cara aqui, ó, pra lá. Vai ficar 4Y é igual a menos 5X menos 3, entendeu? É. Vou jogar minha verdadeira, ó. Sabe, pude aí. Vocês chegaram até aqui, vivos, né? Mas o problema é que só foi no finalzinho, só. Bom, vamos lá. Próxima questão. Então, essa daí, essas são aquelas questões que sempre caem, tá, pessoal? É bom vocês se avisarem, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida. Essas questões são fáceis, né? Mas é bom a gente saber. Ó. De novo, de novo, ó. Vai lá, pra gente treinar. Uma reta que passa por esse ponto, e é perpendicular a essa reta S. Vamos lá, de novo. O que eu tenho que fazer mesmo, pessoal? Fala aí, o que eu tenho que fazer. Ó, eu tenho a reta S. Ela tem essa equação aqui, ó. 3X mais 5Y menos 2 igual a 0. O que eu preciso fazer aqui, pessoal? É, faz um ponto de 1. É. Beleza. Aqui eu tenho o ponto A, o ponto menos 1 e 4. Beleza. E aí eu quero uma reta perpendicular. Já fiz um problema igualzinho hoje, né? Então, o que eu faço aqui, primeira coisa? Eu tenho que achar o coeficiente angular dessa reta, não é? Então, vamos lá. 5Y. Mais 2. O Y igual a 4. Mais 2. Isso. Qual o coeficiente angular dessa reta? Certo. Então, essa daqui, ó. Eu preciso fazer aquele produto? Vai, faz direto aqui. Quem é o coeficiente angular dessa reta aqui? Tem mais 5 sobre 3. Mais. E você inverte aqui, não é? Que é menos. Que é 3 quinto. Vira o quê? 5 sobre 3. 5 sobre 3. Posso colocar direto aqui? Claro. Ó, é sempre o sinal contrário, né? Sempre tem sinal. Se aqui é menos, eu vou ter que inverter. Aqui fica mais. Aí, em vez de ser 3 quinto, vai ser 5 terços. Beleza, pessoal? Então, pronto. Então, ó. Eu tenho um pontinho. Eu tenho o X0, Y0, né? Esse ponto aqui vai ser meu X0. Esse ponto aqui é meu Y0. E eu tenho o coeficiente angular. E aí, Fred usa a equação do Fred. Ioiô, micho, xô. Ioiô, micho, xô. Yuri. Ioiô. Por isso que os dois estão sempre juntos, né? Olha lá, ó. Y menos Y0. Costa, costa, senta, senta? Costa, costa, senta, senta é de pobre. Ó, olha lá. Y menos Y0. Então, vai ser Y menos 4. É igual a quanto? Não. 5 sobre 3. Multiplica X menos X0. X menos menos 1. Vai ficar mais 1. Vamos passar multiplicando cruzado aí, ó. Vai ficar 3Y menos 12. É igual, ó. Vai ser distributivo. Vai ficar 5X. Mais 5. Olha lá, pessoal. Então, daí, ó. Aí, eu vou jogar todo mundo pra cá, né? Vai ficar 5X. Não, não vou... Agora, só pra responder aqui, ó. 5X menos 3Y. Mais 17. Igual a zero, tá? Quando a equação tá nesse formato aqui, ó. Ele é chamado equação geral, tá? Nesse formato aqui, ele é chamado de equação geral. Equação reduzida é quando você tem Y igual a MX mais N. Isso daí é chamado de equação geral. Aí, você vai chamar de equação geral. Isso aí, o pessoal não chama disso, não. Isso aí é... Isso aí é... Isso aí é coisas que você fica vendo ali à noite. Olha lá, saideira, vai, saideira. Se eu não tem nenhuma questão com o... Não, agora não. Olha só. Saideira, que eu quero que vocês... Tem 5 minutinhos, né? Veja só, pessoal. Preciso falar uma coisinha pra vocês, ó. Dada uma reta R, ó, de equação na forma geral, né, ó. Na forma... Equação geral, ó. AX mais BY mais C igual a zero, beleza? Ó, equação desse tipo aqui, beleza? Por exemplo, ó. Digamos que eu tenho aqui uma equação do tipo X mais duas vezes Y mais 3 igual a zero. Beleza, pessoal? Ó, ó, eu quero a distância de um ponto P com coordenada X zero, Y zero, até... Eu quero saber quanto vale a distância desse ponto até a reta. Eu quero saber quanto vale essa distância desse ponto até a reta R, tá? Digamos que esse ponto aqui seja ponto 0 e 1, por exemplo, tá? 0 e 1. Beleza, pessoal? Então, olha só. Pra calcular a distância desse ponto até a reta, você vai fazer da seguinte forma, ó. Não me xingue, ó. Distância do ponto até a reta, essa distância B, vale um módulo de A, que multiplica X zero, mais B, que multiplica Y zero, mais C. Olha só, é a equação... No lugar de X, você vai substituir pelo X do ponto. No lugar de Y, você vai substituir pelo Y do ponto. Entendeu? Sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza, pessoal? Essa aqui é a famosa... A famosa distância do ponto A reta, tá? Distância de ponto A reta. Por isso que eu tô falando agora, pra você não esquecer, pra você ficar pensando dentro do ônibus. Olha só. A distância de ponto A reta. Vamos só fazer um exercício aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho o ponto zero e um. E essa daqui é a equação da reta. Como que vai ser a distância... Essa distância aqui, ó? Você vai calcular da seguinte forma, olha só. Primeiro você coloca aqui, ó. A distância vai ser igual a quem? O módulo de AX0 mais BY0 mais C sobre a raiz quadrada de quem? A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Esse A aqui e esse B ao quadrado. Quanto que vale a distância, então, ó? Eu quero saber desse ponto aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto P em coordenadas zero e um. Então, esse ponto aqui é meu X0, né? E esse ponto aqui é meu Y0, beleza? E quem é A? A aqui, ó. Quanto vale A aqui, ó? 1. Quanto vale B? 2. Quanto vale C? 3. Então, a distância vai ser igual a quanto, ó? Módulo de A. Quanto que vale A? 1. Vezes... No lugar de X, eu vou substituir por X0. No caso, vale 0. Mais B. Quanto vale B aqui? 2. No lugar de Y, eu vou substituir por Y0, que vale 1. Mais C, que é 3, sobre... Presta atenção agora, ó. Raiz quadrada não é de X0, Y0, tá? Raiz quadrada de 1, né? É A, que é 1 ao quadrado, mais B. Quem é B? 2. 2 ao quadrado, tá certo? Então, olha só. Isso aí vai dar o módulo de 5, né? Ó, 1 mais 2 mais 3 dá 5. O módulo de 5 dá o próprio 5, né? Sobre raiz de 5, beleza, pessoal? Então, só racionalizando, né? Que vai ficar 5. Raiz de 5 sobre 5, né? Ó, cancela, cancela. Então, aqui a distância vale raiz de 5. Beleza, pessoal? Então, essa daí é a equação, né? Pronto. Ah, dá 2 minutos ainda, calma aí. Vamos fazer uma questão. Tem 2 minutos ainda, pô. Ah, é verdade. Hã? A gente vai pegar... Sempre cai, sempre cai. Olha aí, ó. E é por aplicação da fórmula. Fala aí como que é a fórmula. Fala aí distância de ponta reta. Como que é? Módulo. Módulo. Zero. Mais 3. Isso, ou zero. Mais 3. Sobre. Muito bem. Muito bem. Olha só. Olha só o que ele dá aí, ó. Só para entender, né? Ele dá uma reta, ó. Uma reta. Uma reta, tá vendo? E ele dá um ponto, tá vendo? Ele dá um ponto. No caso aí, vale 5 e 6, que vai ser meu x0 e y0. Eu quero saber quanto vale essa distância desse ponto até a reta. Tá vendo aqui, ó? Essa distância que eu quero saber. Mas quem é essa reta aqui? Ele diz, ó. Se não tiver na forma geral, né? Você coloca ali na forma geral, entendeu, pessoal? Você vai colocar na forma geral, ó. Ó, então, vamos lá. Só para terminar. A distância, quanto é que vale? Distância vai ser igual a módulo de quem? 2 vezes 5. Muito bem. Menos, né? Porque tem menos. 3 vezes 6. 3 vezes 6. Mais 5. Mais 5. Sobre? Sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado. Mais menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado. Pronto, ó. Então, só para não errando na conta, né? Aqui vai ficar 10 mais 5 dá 15. 15 menos 18. Dá quanto é isso aí? Menos 3, não é? Mas o módulo de menos 3 não dá 3? Dá 3. Ele está colocando o módulo aí só para não ter valor negativo, tá, pessoal? Porque distância, deve ser positivo, né? Sobre a raiz quadrada de quanto, ó? 12. 4 mais... 4 mais 9. 4 mais 9 é 12. Ah, é? Ah, não é 13. É porque a minha lógica tem... 4 mais 9 dá quanto? 13. Então, daí, ó, racionalizando. T vai ser 3 raiz de 13 sobre 13. Bora! Acabou. Beleza, pessoal? Até amanhã, hein? Amanhã, mesmo horário. Até, professor. Valeu, professor. Valeu, pessoal. Dúvida aí em casa aí, pessoal? Não, não. Foi de boa. Tudo bem? Valeu, professor. Obrigadão. Tchau, tchau. Até amanhã, hein? Olha, se puder ouvir, amanhã vem. Beleza, pessoal? Amanhã eu estou aí. Tchau, pessoal. Boa noite para todos aí. Boa noite, Jânio. Boa noite, Caio. Obrigado. Obrigado. Obrigada. E aí, cia. Boa noite.